O Plano Nacional de Segurança Pública entrou em nova fase e vai começar a ser posto em prática de forma mais sistematizada na cidade do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer durante reunião com o governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e com deputados federais, estaduais e autoridades cariocas. Nós vamos começar as experiências nas várias cidades brasileiras, com uma, digamos, não uma interferência, mas uma produção operacional mais intensa em cada estado, em cada cidade brasileira. Muito planejado para fazer operações na cidade, inicialmente na cidade do Rio de Janeiro. A ideia do plano é agir sobre a estrutura do crime organizado, para desarmar, reduzir a letalidade e seguir a rota do dinheiro movimentado pelo tráfico de drogas, de armas, pelo contrabando e o tráfico de pessoas. Os quatro crimes considerados pelo governo como transnacionais, ou seja, cometidos em parceria com criminosos de países que fazem fronteira com o Brasil. O que a União pretende fazer é atuarmos em dois eixos principais, segurança pública e desenvolvimento social. Na segurança pública eu posso lhes dar alguns exemplos. Segurança de fronteira, já estamos trabalhando. Integração com os países lindeiros, já estamos trabalhando. Controle de rodovias federais, será intensificado pelo Ministério da Justiça. Controle de portos, terminais, de responsabilidade da União, já estamos trabalhando. E outras atividades que são competência da União. Na área social, as competências da União são definidas pelos vários ministérios da área social. As operações do Plano Nacional de Segurança Pública estão previstas para ocorrerem pelos próximos 18 meses. Entre as medidas defendidas pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, para minar o controle do crime feito por bandidos de dentro da cadeia, está a gravação de todas as conversas de detentos de alta periculosidade com familiares e defensores. Chama-se inteligência, ir ao comando do crime, chegar à cadeia de comando do crime, que sabem os senhores e senhoras se encontram em grande medida dentro das próprias penitenciárias e presídios. E daí para fora. Na reunião com o presidente Michel Temer, também foi apresentada a estratégia de atuação das Forças Armadas na fronteira do país, que vai contar com a instalação de radares móveis e veículos aéreos não tripulados para criar corredores de entrada no espaço aéreo brasileiro. A medida deve forçar a identificação de qualquer aeronave que entre no Brasil. Ao estabelecer corredores e obrigar a que todas as aeronaves, porque serão monitoradas, entrem nesses corredores, elas têm que se identificar para entrar no corredor. Se ela não se identifica, ela vai ser acompanhada, monitorada, vai ser convocada a pousar e, se não o fizer, poderá ocorrer o tiro de destruição.